A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análises sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomadas de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública nº 3 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, procedimentos de comercialização. Esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica A CIDADE NO BRASIL 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 DISPONÍVEL A CIDADE NO BRASIL 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 EM SUBSEQUENTES Eles REVOGAM Revisões anteriores Dos submodos Do procedimento De comercialização Tratam de outras Determinações Envolvendo Por exemplo A definição da estrutura Do PDC A elaboração E publicação De submodos Determinações Que os efeitos Tenham se exaurindo No tempo E tratam também De outros aspectos Afetos ao PDC Envolvendo A mera aplicação Do disposto Em seus módulos Foram analisados 31 submódulos dos PDCs, dos quais 28 serão consolidados Dois deles não possuem revisão atual e um submódulo, relativo ao glossário de termos, será revogado por estar desatualizado Na nova estrutura dos PDCs, eles serão constituídos de 8 módulos e 30 submódulos Sendo que dois deles não possuem revisão atual Ressaltamos que os submódulos redução voluntária da demanda e redução de demanda, além de serem provisórios, não são aprovados pela ANEL Assim, eles não foram consolidados juntamente com os demais neste processo Dos 90 atos analisados, 88 serão revogados totalmente, um será revogado parcialmente e outro será mantido inalterado Destacamos que os submódulos 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 6.2 e 3.8 ainda estão em revisão em outros processos De tal forma que, no fechamento dessa audiência pública, será feita a compatibilização dessas alterações com a consolidação Por fim, a resolução normativa de consolidação dos PDCs irá aprovar a estrutura dos PDCs, irá aprovar as novas revisões dos submódulos Irá determinar a CCE que dê publicidade aos PDCs em seu sítio eletrônico e irá revogar 89 atos normativos, sendo um deles parcialmente Finalmente, este slide apresenta a estrutura dos PDCs, composta por 8 módulos e 30 submódulos Sendo que dois desses submódulos não possuem versão ou revisão atual Muito obrigado a todos Agradeço a apresentação do Pedro Infelizmente, não havendo expositores inscritos, passamos para o encerramento Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão a ser efetivamente aplicada Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br.neu.pt-br Na área Participação Social Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual Tenham todos um bom dia Agradecemos a participação de todos e declaro encerramento